Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tá o joinha. Gente, hoje, vocês lembram do vídeo que eu fiz ontem no comprando peixe? Hoje eu vou ensinar vocês como que eu faço o peixe e ele fica sequinho, sem encharcado de óleo, não encharcado de óleo, né? Então, ó, eu vou, eu vou usar, ó, eu vou usar um pouquinho que aí dá, aqui dá, ó, direitinho, ó, esse aqui é o peixe, ó, aqui nos Estados Unidos, esse é o rockfish, eu não sei no Brasil qual o nome dele, então eu vou usar, ó, uma xícara de fubá e quase uma xícara de maisena junto. Aí mistura, mistura aqui, ó, bem misturadinho, e não suja o óleo, vou passar isso aqui no peixe e não suja, o óleo fica limpinho, porque antes eu fazia assim, eu passava no fubá e fritava, e o óleo ficava todo sujo, e esse aqui não. Olha, meu peixe, eu gosto de temperar só com sal, eu não ponho alho, sabe, só sal aqui, já tá temperado com sal, o gosto é de cada um, né? Quiser temperar com tempero, só, aqui eu tô ensinando como frita, né? Como frita. Eu gosto de pôr um dente de alho no óleo, o óleo já tá quente, pra fritar, ó, tá vendo? Então, quer dizer que já tá bom. Eu vou... Aí, o que que eu faço? Eu faço isso, ó, faço aqui, tá vendo? Ó, e mergulho na água e jogo aqui, ó. Passa a mesma coisa, ó, mergulho na água, passa no fubá e na maizena, ó. Aqui eu tô fazendo uma quinoa, que eu vou fazer uma salada de quinoa, ó. E o fogo tem que estar no máximo. Mesmo processo, passa na farinha, no fubá com a maizena, mistura, mergulha na água, e põe ele ali, ó. Aqui meu fogão é elétrico, ó. Como eu amo fogão a gás, mas aqui no apartamento não é... Não é a gás, é elétrico. Gente, eu já queimei arroz, até aprender a cozinhar no fubão elétrico. Deus me livre. Como que eu já queimei muito arroz? Hoje não, hoje eu não queimo mais. Aqui é a quinoa que eu tô cozinhando, vou fazer uma salada de quinoa pra mim. Que eu não como arroz. Agora, esse aqui eu vou deixar pra janta. Só que dá pra mim e pro meu esposo. Aqui eu tô fazendo uma salada de espinafre. O quinoa, tem cilindro, cebola e tomate. E o espinafre. E a quinoa já faz sucida. E a quinoa já faz sucida. Vamos lá. Vamos lá. Já, já volto com vocês. Bom, agora eu vou tirar o peixe, fritei a segunda remessa. Óleo. Vamos lá. Vamos lá. Sequinho, ó. Ó. Seco, 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 ó. Agora com o limão. O óleo. Não ficou sujo. Aqui tá a salada de quinoa com espinafre. E vamos, vamos comer peixinho com limão. Óleo. 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 Gente. Óleo. Obrigado. Deixa o joinha. Se inscreve. Ativa o sininho. Pra receber o próximo vídeo. Ok? Vai. Fica com Deus. Tchau. 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 Tchau.